Fala molecada, geração gamer chegando na parada com mais um experimento barra desafio dessa minissérie que tá na playlist experimentos onde pegamos o nosso time, um de overall e sempre desafiamos times a mundo afora já pegamos PSG, Real Madrid, Atlético Mineiro e a bola da vez é o Barcelona e pra você que quer um outro desafiante pros perebas comente o nome do time que você quer pra ser o nosso próximo desafiante aqui nos comentários comente quantas vezes quiser, quantos times quiser se você é novo ativa o sininho e se inscreva também bora rumo a 300 mil inscritos e aproveite pra detonar esse botão do like que os perebinhas agradecem e muito, só vamos! nosso time já tá preparado pra encarar aí o Barcelona e como vocês sabem, pra quem é novo ainda não tá ligado todo o nosso elenco é de perebas, um de overall e o goleiro é o Pere Bilson, também um de overall Pere Bilson é o primo dos perebas e acontece que a gente pode colocar o véio do saco o véio tem 100 anos de idade, mas ele tem 109 de overall o lado negativo dele é que a resistência é mínima tudo pra lesão, tudo pra correr ele se cansa em menos de 5 segundos mas a gente só pode colocá-lo caso tomamos um gol do Barcelona e se tomarmos dois a partir daí então a gente coloca um Roy Cachote a cada gol levado também lembrando, mano, que a gente tá com 12 minutos e no Lenda, o nível mais difícil desbloqueado aqui do PES Pere Bilson em campo, mano, e sim! eu tô ligado que o Felipe Coutinho já não faz parte do Barcelona mas eu quis deixar ele aqui no Barça pra dar um overall a mais, mano já que eles não teriam outro meia-atacante no momento que eu tô gravando e bola rolando, é o final da Sub-20 da Copa do Brasil mas ignora essa parada, mano vamos pra cima do Barcelona Jordi Alba toca no Ansufati bola pro Busquets Barcelona toma bola pro Depay teve falta ali, seguiu no lance bateu pra fora errou o gol Depay o toque pro Dembélé livrinho da Silva bateu é rede Barcelona 1x0 seguindo as regras então primeira alteração sempre o centenário 100 anos de idade velho do saco e eu coloquei ele como centro avante Depay Ansufati devolveu de novo o Dembélé apareceu livre Pere Bilson quase defende a bola foi literalmente pra fora lançamento pro Depay vamos lá Pere Bilson não deu cara, nesse nível tá pela ação a gente vai tomar uns 15 gols estamos colocando agora um Roy Cachote pra jogar de meia atacante e ele inclusive vai ser o capitão do time a partir desse momento bola no Coutinho nossa mãe de Deus vai fazer o terceiro Dembélé chegou de cavadinha 3x0 Barcelona terceira alteração então um Roy Cachote pra jogar na ponta direita já temos o velho do saco centro avante e um outro Roy de meia atacante o time vai ficando forte pra depois a gente tentar equilibrar o jogo Dembélé tocou pro Depay vai sair livre novamente cacetada por cima aí Dembélé lançado não dá pra gente encarar não tem velocidade a sorte que ele errou até agora tá difícil mano essa bola aí lançada tá matando o Pere Bilson salva mas ele vai dar pênalti mano ele tá dando o pênalti do Pere Bilson e vai tomar cartão hein vamos ver vamos ver mano vai dar qual cor qual cor cartão amarelo juiz não quis nem saber Memphis Depay versus Pere Bilson vai que é tua Pere Bilson defendeu Pere Bilson um nojo pra pegar pênalti ou não né ou pegou no travessão será que ele tocou será que ele tocou antes vamos ficar nessa dúvida Memphis Depay bola pro Dembélé de novo na trave pra fora vai lá dentro 4x0 não dá nem pra respirar com esse Barcelona olha o contra-attack nossa defesa ali mano tá castigada e não dá pra gente pôr um roi caixote lá de zagueiro porque a gente precisa fazer gol pra fechar o ataque agora os 3 atacantes um é véio do saco os 2 outros as pontas são roi caixotes além do meio atacante tem lançamento aí pro roizão véio do saco deu opção agora tem pai agora tem vai véio do saco perdeu o Ter Stegen não saiu pra gente mandar de cobertura tem bola lançada pro roizão vai chegando véio do saco pediu guardou véio do saco início do segundo tempo começa a reação o time ofensivo com grandes jogadores aí mano a gente tem a qualidade né agora no ataque a gente tem que fazer os gols e na defesa a gente tem que torcer pro roi meia atacante voltar pra dar uma ajuda aos perebas boa bola ali deu pra dominar e fuzilar pro gol 4x1 vem a perebinha boa bola aí no roi calcanhar no véio já tem outro roi passando o véio nossa o véio já não tem mais fôlego cara lançamento ali perebinhas dominam vem Dembélé vem Dembélé vai tocando pra adiantar essa bola roi caixote limpa toca pro meio atacante o outro roi disparou tem bola lançada vai pintar o segundo agora vai pai rola pra trás alguém fuzila tá dentro gol dos perebas roi caixote esperebilsons e veio do saco boa jogada aí mano na tabelinha marota rolei pra trás pro roi meia atacante ele bota lá dentro olha a reação tem jogo pai tem muito jogo pela frente aliás não pode dar espaço né lançamento pro Depay boa perebinha e ele o que que o juiz deu ele deu falta do perebinha mano tão roubando tão roubando na cara dura olha a falta aonde foi falta aonde foi falta mano aonde o perebinha fez falta no Depay cara ele deu o juiz marcou mano tá assaltando o nosso time vou controlar o perebilsons no manual vamos lá não deu tempo bola no desvio ai meu Deus toca nele eu toquei mano a bola não sai o pé some vem bola pra perebilsons dominar já com a mão aí o Depay recebe livre vai matar o jogo bota lá dentro 5x2 cara Memphis Depay vamos colocar o último Roy nossa última alteração um volante cara pra armar as jogadas ali nada de zagueiro não tem dessa pra quem tá tomando 5x2 a gente ainda acredita que pode empatar esse jogo é nível lenda meu parça antes dessa jogada aí do sexto vamos colocar aqui o véio do saco mano pra jogar mais recuado a gente coloca o Roy e o último Roy que entrou pra jogar lá de centro avante vamos torcer agora pra não tomar essa vem perebilsons boa perebilsons valeu a raça do nosso goleirão tem contra ataque véio do saco já vai ser o volante toca aí no Roy 50 vamos achar espaço mano oh Roy caixote mano ele demora pra dar o passe Roy caixote Roy caixote lançado na velocidade Ter Stegen chegou tá dentro papai é gol do oito a trinita Roy caixote recuperando a bola no meio metendo o lançamento a marcação veio mas a velocidade nossa é imensa cara e é o Roy caixote que tava de volante a gente recuou véio pra essa posição cansado pra caramba e colocamos o Roy descansado ali no ataque 5x3 véio ainda tem jogo 80 minutos de partida vem trazendo o time pro ataque aparecem várias opções o véio do saco também se mandou já pediu boa bola tem falta tem um Roy caixote dominando outro passando botou na velocidade agora vem o quarto gol rola pro meio faz 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 mano tamo no jogo tamo no jogo 5x4 5x4 cincão mano só mais um gol pra levar essa partida pra prorrogação dá mole não mano o Roy caixotes ali no ataque é velocidade a todo instante e olha só como o cara botou na frente ninguém chega nem perto véio a gente tem que equilibrar a defesa que o ataque vai respondendo muito bem tem falta e a gente tem ataque mano tem bola pra atacar e o time do Barcelona vamos achar quem tá sozinho vai Pereba manda na boa manda na moral ah alguém antecipou Perebinha devolve valeu Pereba manda por cima Roizão olha o gol laçou defesaça do Ter Stegen defesaça mano são 5 minutos de acréscimo Perebinha desarmando vem o time aí Roy caixote domina toca passa mano tem outro Roizão no meio boa bola pra ele pra fazer ele fez um gol gol doita Trinita Roy caixote 4 a 0 no primeiro tempo mano 4 a 0 a gente equilibrou o time o meio campeão e os atacantes estavam marcando depois de entrar aí 4 alterações a quinta mano 5 a 5 cara chegou a ficar 4 a 0 a gente foi buscar aí os Perebas tão jogando demais não são só os Roy caixotes os Perebinhas ali atrás mano tão marcando muito e o Perebilsson fez grandes defesas importantíssimas a partida vai indo pra prorrogação que isso Roy caixote Juizão vai dar mais uma descida aí pra eles mano recua fecha a casinha vai Roy vai Roy vai Roy mano do céu mano do céu Leng Leng quase faz o sexto do Barcelona agora vai acabar a partida e a prorrogação mano vai lá manda pra frente o Perebilsson o Barcelona perdeu um pênalti o Perebilsson tocou na bola não sei cara mas ele foi naquele lance certinho se não fosse ali no travessão ele pegaria caso foi no travessão né mano de repente ele tocou só depois a gente vai saber não temos mais alterações o Barcelona a mesma coisa mas vai mano prorrogação rolando agora tá tudo empatado a gente tem futebol pra virar e já começa com essa metida de bola pro Royzão linha de fundo chegou rolou sai pro abraço gol do oito da Trinita nível lenda meu irmão o time equilibrou ficou fortíssimo lá no ataque é verdade mas a gente empenou a gente começou com um de over Roy e Cachotes desequilibram Perebinhas jogam muito e o oito a Trinita vira pra cima do Barcelona seis a cinco se contra o Real não foi o que a gente imaginava com o Barcelona a gente tá indo além disso opa opa Dembélé tocou no Lenglet bola explode na trave e o Pere Wilson fica pistola vamos bater pro gol é claro que não né mano rola ela aí pro Royzão na entrada da área vai meu meia atacante Ter Stegen espalmou bola à frente Memphis Depay Felipe Coutinho véio do saco sem fôlego algum brigou ganhou hein olha o véio caiu ali quebraram o véio de cem anos Barcelona segue tentando pode ser a última do primeiro tempo da prorrogação enfiada de bola vai Perebilsson vai Perebilsson vai que é tu abaixinho opa opa no De Jong não 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 cruzou Depay passou Perebinha bugou o outro Pereba vai corta pra fora Pereba não cara corta pro ataque véio mandaram curta deixa o Perebinha marcar boa Pereba boa Pereba tem contra-ataque papai é hora de meter o que velocidade do Royca Shot mete turbo nessa 3 contra 3 é pra sacramentar o Barcelona botar a tampa do caixão lá fechadinha na trave na trave mano o Royca Shot não perde esse gol normalmente vem o Barcelona de novo jogo emocionante é pouco pra ele vai lá Roy briga 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 ganhou ganhou agora mata mata eu tô tocando ele tá bugando o véio bola recuada aí no Perebilsson não brinca Perebilsson olha a qualidade do Perebilsson olha a qualidade de saída de bola véio do saco não tem força pra levantar essa já tá no sacrifício há muito tempo batida de longe na gaveta ah mano o véio do saco errou ali gol do Barcelona empata um jogo cara a gente teve a bola pra fazer o sétimo o Royca Shot bateu na trave Barcelona vem de novo não dá pra respirar Perebinha rasga de qualquer maneira mas rasga errado é bola pro Barcelona aí não pai aí não não deixa não deixa fecha a casinha fecha a casinha Perebilsson milagre volta no Sérgio Roberto voltou tabelou de novo vai Perebinha rasga dali cuidado pra não fazer o pênalti bugou de novo bugou de novo bola na barreira expectativa do Roy tirar de cabeça tirou mal Perebinha quem rasga zero de acréscimo vai deixar o Barcelona atacar aí é a apelação mano já deu já deu o tempo Royca Shot Perebilsson pega manda pro meio a gente não tem mais contra-ataque 6x6 meu amigo vou falar pra tu que jogo velho que jogo vamos lá pros pênaltis 23 finalizações do Barcelona 10 do nosso time a gente foi muito preciso mais de 50% dos chutes foram convertidos em gol agora temos a vantagem né mano a vantagem nas cobranças dos pênaltis Perebilsson ali é 90 velho do saco tá cansado pra caramba mas esse é o esquema agora vamos ver o Perebilsson no gol né a gente tem a vantagem nas cobranças na teoria mas lá nos pênaltis temos o Perebilsson que tem a menor estatura do jogo vai na bola e o maior peso também Perebilsson lá aqui Roy Cachote faz Roy faz Roy faz Roy faz Roy Cachote cobrança perfeita sem usar aí mano a artimanha de aparecer a mira né a gente vai no manual ali na batida Luke De Jong mas o que que é isso bola no meio na verdade não é no manual que a gente chuta mas a gente não usa aquela essa mira aqui ó a gente não usa a gente vai na raça vamos Roy Cachote vamos Royzão capricha pra bater de direita mano pega como eles seguem sacode velho pancadão alto Dembélé e Perebilsson vai que é tua Perebilsson Dembélé fez gracinha Perebilsson defende ele tem a menor estatura ele tem um de overall no gol mas ele se estica ele é monstro é raça do nosso time vai Roy Cachote na terceira pega não Ter Stegen a gente tá soltando o pé mano enchendo o pé e com vontade 3 a 1 segundo terceiro pênalti do Barça Perebilsson no gol Dembélé na batida foi pra ela Perebils nossa caralho caramba caramba mandou a bola forte respira cara vamos lá vamos lá Roy Cachote vamos lá Royzão caprichou vai bater de direita olhou no canto bem na bochecha da rede indefensável e pode acabar agora com o Alex Alex colado se ele descolar esse pênalti errado a gente ganha vamos que é tua Perebilsson brilha 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 no travesão acabou os perabinhas Roy Cachote espera Bilsons e véio do saco são campeões batemos o Barcelona o caneco é nosso rapaziada e eu deixei aí mano o Roy Cachote levantar essa taça da Copa do Brasil meio doideira isso mas era o troféu que tinha disponível pra uma final direta eu poderia ter colocado o Perebilsson mano pra ele fechar com chave de ouro aí mas tamo junto sempre dessa vez a gente venceu e comenta aí mano o próximo adversário do nosso time tamo junto e até lá é nível lenda pra dar mais emoção não